Oração pela igreja e pela família. Senhor Deus, do alto do céu, olhai a vossa igreja e olhai para a nossa família, que é uma pequena igreja, e concedei-lhe o dom da vossa paz, do vosso amor, de vosso socorro. Enchei-nos de vosso Espírito Santo, para que nos amemos uns aos outros, mantendo-nos no mesmo espírito pelo vínculo da paz e da caridade. Para que formemos um só corpo, que tenhamos uma mesma fé, como nós fomos chamados, a uma mesma esperança por nossa vocação, para chegarmos juntos ao perfeito amor em Jesus Cristo. Amém.